No baile do doze a putaria sempre rola Lá tem paredão, puta de monte, uísque e droga Chacoalhando a água rosa vem, vem jogando a chota Chacoalhando a água rosa vem, vem jogando a chota Chacoalhando a água rosa vem que vem jogando a chota Vem jogando a chota Procedimento no baile, marque pra essa visão Droga pinga, muita puta, uísque e paredão 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 No baile do doze a putaria sempre rola Lá tem paredão, puta de monte, uísque e droga Chacoalhando a água rosa vem, vem jogando a chota Chacoalhando a água rosa vem, vem jogando a chota Chacoalhando a água rosa vem, vem jogando a chota Procedimento no baile, marque pra essa visão Droga pinga, muita puta, uísque e paredão Droga pinga, muita puta, uísque e paredão Droga pinga, ai caralho Droga pinga, muita puta, uísque e paredão Droga pinga, muita puta, uísque e paredão Esse é o Mark Beat, moleque bravo diferenciado da putaria Amassa ritmo dos fluxos Eita porra, parralha